Eu acho que a contribuição que o investimento social privado pode dar é quebrar as barreiras socioambientais com inovação. Fazer muito além daquilo que é permitido pelo governo. O governo só faz aquilo que a lei permite. E o investimento social privado pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Legenda por Sônia Ruberti